Deus vai operar esse milagre. Eu sei que às vezes o nosso coração está entristecido ao olhar ao redor e perceber que tantas coisas estão distantes do alcance das nossas mãos, não é verdade? Tanta coisa parece que não vai se realizar na nossa vida, mas olha só, Deus te trouxe até aqui para falar que Ele é Deus que vai te surpreender. Deus manda falar para você nesta hora, ei, que aquilo que era para ser uma grande tristeza, aquilo que era para ser uma história de dor, uma história de perda, Deus manda falar para você que Ele vai transformar em um motivo de ação de graça dentro do teu lar. Você crê nessa palavra? Declara, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida, que o que era para ser um motivo de dor, o que era para ser um motivo de lágrima, o que era para ser, sabe, tristeza profunda, uma grande perda. Deus está trabalhando no cenário e transformando essa situação em testemunho para a culturação de graça. Você está entendendo o que Deus vai fazer aí? Você está entendendo o mover do papai aí onde você está? Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías trinta e oito, versículo de número vinte e vinte e um, resposta de Deus para a tua vida, resposta dos céus para o teu coração. O Senhor salvou-me, nós o louvaremos com instrumentos de cordas na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. Versículo vinte e um, Isaías tinha dito, seja trazido uma pasta de figos e colocada como em plástico sobre a úlcera e ele ficará sarato. Observe só o que a palavra de Deus está nos dizendo. Está nos falando que uma grande intervenção divina transformou o que era ferida em cura. Uma grande intervenção divina transformou o que era impossível em milagre. Uma grande intervenção divina transformou o que era tristeza em alegria. Uma grande intervenção divina transformou o que era morte em vida. Eu quero declarar, eu quero profetizar sobre você aqui nesta hora. Quero declarar e profetizar sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa. Que em nome do Senhor Jesus haverá uma grande intervenção divina. Você vai entender que aqui tudo, querido, parecia já estar decretado. Tudo parecia já estar encaminhado pra sepultura, mas Deus interviu, trazendo um direcionamento e operando milagre. Eu quero profetizar sobre alguém aqui nesse exato momento. Se é pra você, declara. Essa palavra é pra mim. Essa palavra é pra mim. Eu quero profetizar. Vai chegar direcionamento de Deus pra tua vida, que vai mudar o percurso total da tua história, que vai mudar o percurso completo da tua caminhada. Deus te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer, aquieta aí o teu coração, descansa aí a tua alma, porque o que eu vou fazer neste lugar vai deixar muita gente sem entender nada, porque eles olhavam e acreditavam que a história já estava decretada, determinada, que era de fracasso, que era de dor, que era de perda, que era de morte. Porém, Deus manda dizer pra você nesta hora, Ele está colocando a mão sobre a tua vida, Ele está colocando a mão sobre a tua história, Ele está colocando a mão sobre você agora e está fazendo coisas extraordinárias. Ei, recebe aí do outro lado, Deus manda dizer assim pro teu coração, grandes coisas Ele fará. Alguém vai se surpreender com aquilo que Deus vai operar, porque onde era pra haver lágrimas, Deus manda dizer que haverá uma intervenção e grande alegria terá. Você crê? Declara aí, essa palavra é pra minha vida. Essa palavra é pra minha vida. Aqui a Bíblia diz o que? No versículo de número 20, de Isaías 38, o Senhor salvou-me. O Senhor salvou-me. Eu não sei o que o inimigo tem armado contra a tua vida, eu não sei o que ele tem arquitetado contra a tua casa, eu não sei o que ele, sabe, tem projetado contra a tua família, contra o teu lar, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus é poderoso para te livrar. Deus é poderoso para quebrar toda a ferramenta, artimanha do inferno e te dar vitória neste lugar. A intervenção que você tanto precisa vai chegar. Aquilo que você tanto tem buscado na presença do Senhor, Ele fará. Esse milagre, o declaro e profetizo sobre a tua vida já é teu. Recebe aí, declara. Eu recebo essa palavra. Declara aí, eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Esse milagre já é teu. Eu sei que às vezes, ei, o cenário, eu sei que às vezes as palavras, eu sei que às vezes até os posicionamentos de algumas pessoas são desanimadores, não é verdade? Elas olham e já se comportam como se não tivesse mais jeito para nós. Elas olham para nós e se direcionam para nós como se não houvesse mais jeito dentro da situação. Eu sei que às vezes você escuta, é, mas é isso mesmo. Aceita, é, mas não tem jeito mesmo, então suporta, não é? Mas Deus manda dizer assim para alguém, o teu cenário vai mudar, a tua história vai mudar. O que era para ser motivo de lágrima, será um testemunho para contar. Quero declarar, quero profetizar sobre você aí do outro lado. Grandes coisas, Deus fará. Você declara aí, declara. Eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse da palavra. Ei, estavam esperando o pior, mas o melhor acontecerá. Estavam olhando para você como se não tivesse mais jeito, mas Deus resolveu intervir na tua vida, para te abençoar. Deus manda dizer assim para você daqui a pouquinho. Ei, daqui a pouquinho você vai ter testemunho para contar. Então não desanima aí do outro lado. Esse milagre já é teu e você vai comemorar essas lágrimas, papai vai enxugar. E Deus manda dizer assim para você. As lágrimas darão lugar ao regozijo, à alegria, à satisfação na presença do Senhor. Te prepara para viver uma plenitude. Te prepara para viver abundância. Te prepara para viver uma vida longa. Te prepara. Porque Deus manda dizer para você, a história ainda não acabou. Você crê, toma posse, recebe? Então confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca aí teu pedido, coloca tua petição, teu pedido de oração, que eu quero apresentar a tua vida a Deus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Antes, deixa a curtida, compartilha essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Então deixa Deus te usar. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Quero declarar e profetizar sobre esta vida, essa casa, essa família, este lá que não é o final da história. O Senhor vai intervir dentro do cenário para mudar. Onde era lágrima vai ser sorriso. Onde era tristeza vai ser alegria. Onde era enfermidade vai ser cura. Onde era perda vai ser ganho. Onde era morte haverá vida. Eu quero declarar esse milagre, essa intervenção divina já está indo na tua direção. Recebe, recebe, recebe essa vitória e esse milagre na palma da tua mão. Você acredita uma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Que Papai do Céu te abençoe poderosíssimamente. Que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Beijo grande no coração. Marca três pessoas aí nos comentários para ouvir essa mensagem de Deus com você aqui hoje. Que o Senhor seja contigo. Fica na paz do Senhor. Amém.